E aí pessoal, tudo bem? 1, 2, 3, Fernando. Eu estou fazendo alguns vídeos mostrando para vocês a minha opinião, a minha experiência com as ferramentas da marca Dexter, ok? E nesse vídeo, a gente já falou, já fiz outros vídeos falando sobre a pulverizadora, sobre a lixadeira, e nesse vídeo eu vou falar aqui de algumas ferramentas menores para vocês terem o conhecimento também. Todas elas são Dexter. O custo-benefício dessa marca é muito interessante, a hora que você compara com outras marcas, não é um produto baratinho e nem caro, ele é um produto, é uma marca intermediária, onde ela te entrega uma qualidade muito boa, porém com a relação custo-benefício também excelente, tá? Eu não sou patrocinado pela Dexter, essa é uma opinião verdadeira do meu uso, da minha experiência com essa marca, tá? Então aqui eu vou mostrar um joguinho de chave para você ter uma ideia. Aqui é uma chave catracada, ela tanto trava, você pode deixar ela travada para fazer manual, você regula ela para soltar um parafuso ou para apertar um parafuso, tá? E aí você vai poder pôr qualquer um desses bits, vejam que você tem os bits de Philips, você tem os bits, até esqueci o nome desse outro que parece Philips, quem souber, quem lembrar, coloca aí nos comentários para a gente, que é o PZ, né? Tem o PZ1, PZ2, PZ3, temos essas outras chaves, tem a chave Torx, tem a chave de fenda, então tem as chaves aqui de boca, é bem versátil, é uma ferramenta que ajuda bastante, então por exemplo, quando você vai colocar aqui, eu posso encaixar, ela tem uma travinha que ajuda não ficar caindo, opa, desse lado, aqui tem imã, magnética aqui dentro e aqui ela vai ter essa travinha para não ficar caindo a chave e ela também é extensora, você pode vir até essa medida aqui que ela se estende. É muito boa, muito prática, qualidade boa, tá? Como eu disse, não é qualidade premium, nossa, é a top ferramenta, mas é muito boa, eu sou exigente com ferramenta e eu gosto muito da qualidade dessas ferramentas da Dexter, tá? E o que mais? Qual o outro detalhe que a gente tem aqui nesse equipamento? Aqui você tira, é muito fácil, né? Para você fazer a extração desse extensor e está aqui esse modelinho de chaves. Para vocês terem uma ideia, eu paguei, sei lá, há quase uns nove meses atrás aí, por volta de R$70,00 nesse kit, tá? Então, como eu disse, não é baratinho, mas é um produto que eu sei que vai me atender com qualidade por muitos anos. Aqui eu tenho outros kits mais baratos, né? São chaves também da Dexter, isso aqui é um imã que não faz parte, que é um joguinho de chaves Philips e fenda. Qualidade muito boa, porque eu cansei de ter problema com chaves panando e a qualidade dessas aqui é muito boa, muito bacana. Ela tem aquele pininho giratório que ajuda, né? Quando você está fazendo o serviço, ó, ele gira o cabo e não gira o pino. Então, é uma chavinha bacana. É um kit legal para você ter em casa, para poder abrir coisas pequenas, né? Às vezes uma chapinha do cabelo da esposa, às vezes um brinquedo de criança, enfim, você tem essa versatilidade com essas chavinhas. Aqui é um outro kit de chaves também, que tem um leque maiores, desde as fendas, das Philips, da chave Torx, tem um extensorzinho, é um cabinho também com o mesmo sistema giratório, emborrachado aqui, tem uma haste prolongadora que você encaixa e tem até umas chaves diferentes, sabe? Tipo aquele brinquedinho de McDonald's, até isso tem. Eu não sei como é que chama essa chave, ó, mas ela parece um triângulo. Então, tem chaves bem diferentes, que às vezes você tem um produto aí, um equipamento que você precisa abrir e aqui você vai ter a solução praticamente de quase todos os tipos de chaves, tá? Então, é um outro kitzinho também, que super eu recomendo, vale a pena você ter em casa, ter aí na sua oficina. Eu acho bem bacana, tá? É um kitzinho que me agrada bastante. Aqui tem um estilete de 25 milímetros, é um estilete daqueles grandes, pode ver, muito bacana. Eu achei bem interessante, paguei R$29,00, isso aqui foi recente, foi essa semana que eu comprei. Aqui, eu não sei, ele dá a impressão até de ser de metal, se não for metal, é um plástico bem resistente. Aqui é emborrachado, aqui é emborrachado, aqui é emborrachado, aqui é emborrachado, aqui é plástico. Ele é bem fácil de deslizar aqui, ó, na lâmina, ele corre gostoso. Quem usa estilete sabe, se um dia já usou estilete ruim, como é chato ele ficar travando, né? E esse, além dele fazer esse movimento, ele tem esse ajuste rápido também. Às vezes você está usando e precisa só prolongar rapidamente, ele já vai, tá? Ele, você consegue armazenar a lâmina aqui dentro, ele já veio com esse kit aqui, com lâminas avulsas, tá? Eu nem tirei daqui ainda, para poder falar para vocês quantas lâminas vêm, mas pelo que eu estou vendo aqui, no mínimo, estou vendo duas, tá? São três, ó, três lâminas, está escrito aqui, tá? Então, é um estilete bem bacana, também da marca Dexter. Aqui eu tenho uma serrinha pequenininha, bem bacaninha, emborrachada, qualidade boa, quebra um galhão às vezes, e tenho esses grampos, né? Eu gosto muito desse grampo, ele é rápido o ajuste, você vai prender qualquer coisa, né? Aí você, basta você apertar aqui, ele já cai, e aí você aperta aqui e finaliza o aperto na alavanca. É muito bom, eu quebrei um, tá? Eu quebrei um, fui usar para prender uma madeira, usei um pouco de força excessiva, porém, eu achei que podia resistir melhor, poderia aguentar mais, tá? Mas eu não vou condenar o produto, porque a finalidade dele não é que nem um sargento de ferro, né? Então, você tem que ter uma força mais moderada. Repito, achei que poderia aguentar um pouco mais, mas, eu também usei com uma força, acho que além do que dividir, tá bom? Então, tá aqui, pessoal, essas ferramentas Dexter, relembrando, são da marca Leroy Merlin, que você encontra em qualquer loja física ou nos sites. Não sou patrocinado e estou fazendo a minha opinião verdadeira, a minha experiência como usuário, para poder ajudar você que está pesquisando ferramentas baratas, mas de qualidade, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí para ajudar a gente e até o próximo vídeo.